Então, nessa aula eu vou fazer uma revisãozinha rápida do que a gente discutiu na aula passada, naquela formulação do problema do átomo de hidrogênio. E vou tentar então resolver com vocês a equação radial, que é a equação mais importante do problema. E a gente vai ver como é que a gente encontra as funções de onda, os níveis de energia. E a gente vai dar uma espiada na cara das funções de onda, nos orbitais atômicos, que é bastante interessante ver o que aparece aí. Então, só para a gente começar, lembra que o problema do átomo de hidrogênio é um problema de dois corpos. Então, a gente tem um núcleo, ou próton, ou um núcleo em geral, a gente vai trabalhar com um núcleo com carga Z, vezes Z, e o elétron com carga menos Z. E tem uma tração, então, entre eles, que é a tração colombiana, menos Z, V2, sobre 4π, Epsilon Z. Então, esse problema de dois corpos, a gente pode separar num movimento relativo, num movimento do centro de massa, e um movimento relativo. Então, o movimento relativo, ele acaba ficando como se fosse um problema de uma única partícula, com massa reduzida a mi, sobre... o fator R aqui seria R1 menos R2, a distância entre eles. Então, a gente acaba caindo num problema de uma única partícula com massa reduzida a mi, num potencial central. Então, é como se fosse uma partícula que é atraída para a origem. Então, nesse problema da coordenada relativa, que é o mais importante, o centro de massa se move com um fluxo de constante, a gente vai ignorar ele por enquanto. E o movimento do centro de massa, então, ele satisfaz uma equação, que é uma equação de Schrodinger para massa reduzida. É um problema tridimensional. Então, aqui, em vez de aparecer só o D2DX2, vai aparecer D2DX2, que é o PX2, o PY2 e o PZ2. Psi mais o Vpsi igual a Epsi. Então, é um problema em três dimensões. E a dificuldade desse problema é que o potencial, como nessa coordenada, então, relativa, 4PYR, é muito mais conveniente trabalhar em coordenadas esféricas. E isso traz uma complicação, né? Que esse Laplaciano, esse operador, em coordenadas esféricas, é mais complicado. Mas essa complicação é um tanto aparente. que, na verdade, é fundamental a gente escrever dessa forma para a gente conseguir resolver o problema. Então, como é que é a cara desse operador Laplaciano em coordenadas esféricas? É uma coisa desse tipo aqui. Tem uma parte radial que a gente escreve assim. 1 sobre R2, DDR, de R2, DPSiDR. E a parte que depende dos ângulos, ela pode ser condensada num operador que envolve DDθ, DDφ, etc., que tem essa cara aqui. De novo, escrevi errado. Que vai ter essa cara aqui. Eu vou chamar todo esse cara de L², comparado, 2NL2, aplicado em Ψ, mais Vψi, igual a Ψ. Então, quem que é esse L2? Então, quando a gente escreve o Laplaciano, ele é uma coisa complicada, eu não vou reescrever aqui, mas é 1 sobre seno θ, DDθ, de seno θ, de Ψ dθ, é coisas que envolvem as derivadas de θ e Φ. Não tem nenhuma dependência em R, mais nesse pedaço aqui do Laplaciano. Tem só esse R2 aqui dividido. E o interessante é que, quando a gente compara isso aqui com aquela mecânica clássica que a gente fez, a gente também viu que tinha uma energia cinética e uma parte que é L2 sobre 2μR2, onde esse L2 era o momento angular, dessa partícula de massa reduzida. Então, de fato, se a gente olhar quem que é o momento angular em mecânica quântica, a gente vai ver que esse L2 é, de fato, o operador momento angular ao quadrado. Então, lembra que o momento angular é R vetor P. Então, por exemplo, a componente Lx do momento angular é Y e Z menos Z e Y. Então, na mecânica quântica, os momentos atuam como derivadas. O Px é menos IH cortado de DX, o Py é menos IH cortado de DY, etc. Então, esse momento angular passa a ser um operador também. Então, por exemplo, a componente X, a gente substitui o Pz pelo seu operador correspondente. Aqui o Py também, na direcção de DY. Então, ele é o operador. Quando eu aplico ele em uma função de onda, eu vou colocar a função de onda aqui, onde estão essas derivadas. Então, a gente fazendo a mesma coisa para o LY e para o LZ, a gente vê que se a gente transformar todas essas coordenadas cartesinas em esféricas e calcular Lx ao quadrado mais LY ao quadrado mais LZ ao quadrado, a gente vai ver que esse operador aqui é exatamente aquele cara que está no Laplaciano. Então, essa aqui é uma conta longa. A gente tem que transformar cada uma das componentes em coordenadas esféricas, aplicar um em cima do outro. Então, tem uma conta que está naquele complemento que está nas notas na página do curso. E ao fazer essa conta, essa soma dos quadrados, a gente identifica esse cara com aquele pedaço do Laplaciano onde estão as derivadas em tete-fí. Uma dada interessante é que o operador LZ em coordenadas esféricas é o único que é simples. Ele é menos IH cortado dd-fí. O Lx e o Ly são complicados. Mas quando a gente faz essa combinação, a gente descobre, então, que aquele cara, de fato, é o momento angular ao quadrado. E esse operador, então, a gente pode buscar quais são as funções, quais são as funções de teta e fi, tal que, quando eu aplicar esse operador nessas funções, eu obtenho uma constante vezes a própria função. Ou seja, quais são as autofunções do operador L2. Que é parecido com um problema de álgebra linear. Tem uma matriz no vetor que é λ vezes o vetor. Então, aqui é a mesma coisa. A gente busca quais são as autofunções do operador L2. E essas funções são conhecidas. Elas são os harmônicos esféricos. Eu não entrei em detalhes e não vou entrar porque não dá tempo. mas são funções conhecidas. E os autovalores são H2, L, L mais 1. Então, essa parte da álgebra aqui eu vou supor conhecida. Eu dei alguns exemplos dessas autofunções. Por exemplo, o Y00 é constante. Isso aqui é só uma normalização adequada. O Y11, quando L igual a 1, L igual a 1. Ele tem um fator aqui de normalização. Seno teta. E aí, fi. E assim por dia. Então, são funções de teta e fi bastante conhecidas. O importante é que esse L é um número inteiro começando em zero e o M ele está limitado entre menos L e L. Então, para L igual a 1 você pode ter o M menos 1, 0 e 1. Para L igual a 2 o M é menos 2, menos 1, 0 e 2. Então, dado isso o que a gente estava fazendo no final da aula passada? Olha, nós vamos pegar então essa equação aqui e nós vamos fazer uma separação de variáveis. Eu vou supor então que a função de onda pode ser escrita como uma parte radial que é o que nós vamos tentar encontrar hoje vezes essas funções Y, L e M que são autofunções do L2. Então, vamos jogar isso na equação e ver o que acontece. Então, lembra eu tenho aqui menos H2 sobre 2N 1 sobre R2 DDR e R2 DPSIDR Como eu vou derivar em R eu só preciso derivar esse cara o Y não depende de R então ele sai da derivada eu vou escrever ele aqui fora tiro ele da derivada eu jogo ele para cá A parte angular como que ela era? Era 1 sobre 2N R2 aqui é N não é N é massa reduzida L2 aplicado em psi então o L2 só envolve tete e fi então o R sai e eu fico aqui L2 aplicado nas funções Y e L aí eu tenho aqui o potencial deixa eu escrever VV por enquanto de psi que é R vezes Y igual a Epsi certo? Então olha só esse cara aqui L2 aplicado em YN como o YN é a autofunção do L2 o resultado dessa operação é H2 L L mais 1 vezes YLM certo? Essa é a vantagem de a gente ter resolvido o problema em princípio o problema de autofunções do operador L2 então ao aplicar o L2 o Y sai o autovalor vezes Y e toda a parte angular desaparece da equação certo? D de teta de d fi foi tudo já substituído com essa operação aqui E aí o que a gente pode fazer é cancelar cancelar os Y em todos os termos e ficar com uma equação que é LDR L2 DRDR mais então aqui vai ficar H2 LL mais 1 o R 2 L2 mais VR vou passar o E para cá igual a 0 então está aí a equação radial que a gente precisa resolver se livra de toda a parte angular vou fazer uma modificação importante aqui então primeiro lembrem que do problema clássico a gente tinha é aquele vou fazer aqui no cantinho aquele potencial efetivo que era a parte radial a parte do momento angular e a parte do potencial 4π Y 0 L então esse potencial ele tem essa cara aqui então como a gente tem energias negativas o movimento vai ser limitado são aquelas órbitas elípticas de Kepler e quando a energia é positiva você tem órbitas de espalhamento por exemplo é um elétron que vem do infinito passa perto de um próton e vai embora aqui para a energia negativa é que a gente tem os estados ligados o estado e o realmente o próton formam um átomo e aqui que a gente vai se concentrar energias negativas então as minhas modificações vão ser as seguintes esse E eu vou então vou considerar energias negativas e vou escrever o E dessa forma aqui menos módulo de E para explicitar que ela é negativa e outra coisa eu vou multiplicar tudo por menos dois 2.000 sobre H2 para me livrar desse coeficiente aqui na frente então essa equação vai ficar assim 1 sobre L2 DDR e R2 DDR então vamos ver aqui eu vou ter vamos ver esse termo do momento angular primeiro então o H2 o 2.000 H2 sobre 2.000 vai sumir que eu vou dividir mas vai ter um sinal de menos então vai ficar L L mais 1 sobre L2 R o potencial então ele é menos esse esse cara aqui então eu vou trocar o sinal vai ficar mais vou multiplicar por um 2.000 dividir por um H2 então vai ficar 2.000 Z E2 4Pi Y0 H2 L e a energia então eu escrevi como menos módulo de E então aqui ficou positivo mas eu vou trocar o sinal vai voltar a ser negativo certo então aqui essa equação que a gente vai começar a trabalhar agora então quais são os passos isso aqui tudo muito parecido com o que a gente fez com o oscilador harmônico eu vou primeiro mudar de R para Rho eu vou fazer uma mudança de variáveis para simplificar a equação aí eu vou olhar o comportamento no infinito vou separar uma parte exponencial e uma função e essa função eu vou expandir em C então o primeiro passo para a gente resolver essa equação é deixa eu ver aqui eu vou definir então uma variável deixa eu trocar de cor de novo Rho então primeiro eu vou definir um parâmetro K que é 2.000 módulo de K² sobre H2 é aquele velho K que a gente definia em uma dimensão também vou chamar esse parâmetro de K e vou definir uma variável Rho que é 2KR então vou escrever as derivadas em termos de Rho porque aí eu simplifico alguns termos esse K vai matar alguns coeficientes então olha só eu vou ter que fazer a derivada vou fazer aqui no cantinho onde tem DDR eu vou escrever como D Rho DR 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 certo? fazer aqui uma regra da cadeia Então, vou substituir o ddr por dρ dr, ddρ. E dρ dr é 2k. Então, isso aqui é simplesmente 2k ddρ. Então, vamos ver como é que fica aquela equação. Então, simplesmente onde tem r, eu vou substituir por ρ sobre 2k. Então, onde tem r, eu vou colocar ρ sobre 2k. E onde tem ddr, a gente vai colocar 2k ddρ. Então, nesse primeiro termo aqui, eu tenho um r2 aqui e um r2 aqui. Então, a mudança que eu fizer aqui vai cancelar a mudança que eu fizer aqui, porque o maior coeficiente vai estar em cima e o maior coeficiente vai estar embaixo. Então, aqui eu só posso trocar direto ρ2 e ρ2. Esse ddr e esse ddr, cada um deles vai ganhar um termo 2k. Então, vai ficar 4k2. Então, vamos ver como é que fica esse termo aqui. O primeiro termo vai ficar 4k2, que vem das derivadas. ρ2, ddρ. e ρ2, ddρ. Então, aqui era r, os ρs aqui cancelam, porque está um em cima e um aqui embaixo, mas os ddrs contribuem com esse 4k2. Aqui fica simplesmente, então, onde tem esse r2 embaixo, eu vou trocar. Então, menos lr mais 1 sobre r2 vai ficar menos l, l mais 1. Então, onde tinha o r2 embaixo, vai ficar um ρ2 e vai subir um 4k2. Você vê que vai cancelar com esse daqui. O próximo termo, eu tenho um r só embaixo. Então, isso aqui é mais chato, é 2.000z e 2. Vamos escrever aqui. 2.000z e 2.000z e 2.000z e 2.000z. Aqui eu tenho 4π, y0, h2 e tinha um r aqui. Então, esse r vai virar ρ e sobra um 2k. Então, aqui vai ficar esse 2,1 e 4. Vai ficar 4k. Finalmente, menos 2.000, aqui fica do jeito que está. Esse cara é o que a gente chamou de K², então vai ficar menos K²R. Certo? Então, finalmente, eu vou dividir tudo por 4K². E vou escrever aqui a equação nessa variável nova. O2, dr, derrô. Aqui o 4K² cancelou. O2, esse termo, o que vai acontecer? Eu vou dividir por 4K². Eu tenho 4K aqui, certo? Então, eu vou multiplicar por 1K, dividir por 1K. Então, o 4K² vai cancelar, mas vai sobrar 1K aqui embaixo. Então, esse termo todo que vai sobrar, eu vou dar um nome para ele, vou chamar de γ. Já vou escrever aqui. E aqui eu dividi por 4K², então sobe 4 aqui embaixo. Então, esse coeficiente γ que apareceu, que vai ser importante para a gente, ele é µZE2 sobre 4πY0, H2 e aquele K que eu tive que multiplicar e dividir. Então, a gente faz, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Porque a equação completa é essa daqui, certo? Então, esse L² aqui é a parte do Laplaciano que envolve os ângulos. Então, esse L², deixa eu só ver se eu consigo olhar para ele aqui no cantinho. Ele é um cara do tipo, esse L², só para lembrar, ele é µH2, 1 sobre seno θ, ddθ. É um pedaço do Laplaciano, é parte da equação, certo? Seno θ, ddθ, mais 1 sobre seno ao quadrado θ, d2 df2. Então, é um pedaço da equação que é parte do Laplaciano. Se eu ver se está certo, se eu ver se está certo. Então, está aqui. Então, o que a gente faz? A gente está supondo conhecida esse tipo de equação, que a gente chama de equação de alto valor, para aquele operador de derivadas sintéticas, para esse cara aqui. Então, quais são as funções, tal que L² aplicado nelas, dá uma constante vezes a própria função. Então, suponho que a gente resolveu esse problema, a gente achou essas funções, são os harmônicos esféricos, e os alto valores, a constante que aparece aqui, é H2L mais 1. Então, se a gente resolver esse problema, então eu posso separar a minha função de onda como produto desse harmônico esférico vezes uma parte radial. Então, eu só estou jogando aqui na equação o produto. aqui eu tenho L2 Ψ, L2 vezes aplicado em Ψ, como L2 só deriva teta e Φ, não deriva nada em R, a parte em R posso tirar para fora aqui dessa operação. E L2 aplicado em Y é o alto valor vezes Y. Então, isso aqui fica na equação. Isso aqui não é parte do Laplaciano. A gente só meio que resolveu a parte angular primeiro, separadamente. Então, isso aqui não tem como tirar. L2 aplicado em Y e H2 é L mais 1 vezes Y. Então, substituo uma coisa pela outra e ela fica ali. Beleza? Então, esse termo fica, ele está lá. Então, a gente faz essa mudança de variáveis, só para simplificar um pouco a equação. A equação fica com uma cara bem mais simpática e aparece um único parâmetro. Então, a equação toda depende de um único parâmetro, que é esse gama, que vai envolver, então, o potencial, vai envolver energia, né, através do K. E nosso objetivo, então, é resolver essa equação. Então, resolvida a equação, a gente já conhece a parte angular, a gente vai ter a solução completa. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse cara? Então, eu vou escrever isso aqui na próxima página. Deixa eu escrever de novo, então, aqui. 1 sobre Rho 2. Só um pouquinho de um passo. Aqui. Então, vamos lá. 1 sobre Rho 2. D, 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 Rho. E D, Rho 2. D, Rho 2. Oi? Naquele gama, por que o K está dividindo ali? Como é que fala? Fala de novo. É que no gama, no denominador de gama, no K, né? Isso. Ah, de onde veio o K? Tá. Ele veio da... O K não era para estar no numerador? Não. Porque, olha só. Aqui, olha essa equação de cima. Eu tenho 4K2, 4K2. Aqui eu tenho 4K. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse termo, é o seguinte. Eu estou multiplicando por 1K. Então, aqui vai ficar... Põe 1K em cima e 1K embaixo. Aí, esse 4K2 é o cara que vai cancelar. Aqui eu faço a mesma coisa. Multiplico por 1K, multiplico por 1K. Então, eu cancelo os 4K2, sobe 1K, sobe 1K. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Então, o próximo termo é menos LL mais 1 sobre Rho 2. Ops, eu trocaria a caneta. Menos LL mais 1 sobre Rho 2 vezes R. Gama sobre Rho 2 vezes R. E menos R sobre 4. Mais Gama sobre Rho 2 vezes R. Menos R sobre 4 vezes R. Vou fazer um Gama melhor aqui. Então, vamos olhar para essa equação no limite onde Rho é muito grande. Então, para isso, eu vou abrir essa derivada segunda. Quem está carregando desse jeito faz tempo. Então, vamos ver. Eu tenho uma derivada do produto aqui. Então, eu tenho que derivar o Rho 2 e derivar DRD Rho. Quando eu derivar DRD Rho, esse Rho 2 marcha com esse Rho 2 e a gente fica com a derivada segunda. Quando eu derivar o Rho 2, dá um 2 Rho e a derivada primeira. Então, 2 Rho, como tem um Rho 2 embaixo, fica 2 sobre Rho. DRD Rho. Está só. Então, abrindo. Aqui vai ficar menos L, L mais 1, sobre Rho 2. Gama sobre Rho. Menos R sobre 4. Então, essa aqui é a equação completa, só abrindo tudo um. Então, quando Rho vai para infinito, deixa eu até passar isso aqui para baixo. Então, quando Rho vai para infinito, é todo mundo que tem denominador aqui fica pequeno. E eu posso aproximar essa equação. Por isso, D2R e Dho 2, menos R sobre 4, igual a zero. Aproximadamente zero. Despreza os outros termos que vão com 1 sobre Rho, 1 sobre Rho quadrado. Essa equação tem duas soluções. A, E a menos Rho sobre 2. B, E a Rho sobre 2. Porque quando a gente derivar duas vezes, vai cair um quarto, essencialmente. Cai meio, depois cai outro meio. Ou cai menos meio, depois outro menos meio. E dá na mesma. As duas são soluções. Então, obviamente, a gente não quer esse cargo. A gente não quer o comportamento que cresce, a gente quer o comportamento que decai. Então, a função de onda no infinito, a gente vê que ela deve ter esse comportamento, menos Rho sobre 2. Então, o que a gente vai fazer é usar essa informação e propor uma solução R de Rho, que é E a menos Rho sobre 2, vezes F de Rho. Então, a gente já separa o comportamento no infinito do mesmo jeito que a gente fez o postulador harmônico. O postulador harmônico era o E a menos X2, que aparecia lá. Aqui o Rho é uma coordenada radial. Lembra que Rho é sempre positivo, não tem Rho negativo, é R, a distância da origem. Então, a gente pega e tenta uma solução dessa forma. Então, o que eu vou fazer é derivar isso aqui, substituir aqui na equação e achar uma equação para F. E aí a equação para F a gente resolve por C. Então, é essa coisa meio longa, esse processo meio longo. Mas vamos fazer aqui, o que eu acho que dá para a gente fazer. E a equação para F, então, quando a gente expandir o F em série, a gente vai ver que essa série tende a divergir, a gente vai ter que truncar a série e daí que vai sair a quantização muito parecida com o que a gente fez pelo postulador harmônico. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que derivar isso aqui uma vez, duas vezes, substituir ali para achar a equação para F. Então, vamos fazer isso no próximo slide. Então, primeiro eu vou copiar a equação de cima. Então, a derivada segunda, mais 2 sobre R, derivada primeira. Vamos copiar a primeira equação aqui. Vamos ver. menos LL mais 1, R sobre R por 2. O que mais? Menos γR sobre R, menos R sobre 4. E aí, então, nós vamos escrever o R como E a menos R sobre 2 F de Rho. E vamos derivar. Então, vamos lá. Vou escrever como R' é mais fácil do que ficar escrevendo as derivadas. Vamos lá. R' é. Então, o primeiro eu derivo a exponencial. Cai um menos meio. E depois eu derivo o F. F'. A derivada segunda. Então, primeiro eu vou derivar a exponencial. Cai um outro meio. Outro menos meio. Então, fica 1 quarto. E a menos R sobre 2 F. Aí eu derivo o F. Menos 1 meio. E a menos R sobre 2 F'. Agora, passo para o próximo termo. Quando eu derivar a exponencial, vai cair menos 1 meio. E a menos R sobre 2 F'. Que é um termo igual a esse aqui. Então, vai ser outro menos 1 meio que dá um menos 1. Então, vou apagar esse meio aqui. Já leva em conta essa derivada. Aí eu derivo o F. Vou jogar aqui na equação. Então, essa exponencial vai cancelar para todo mundo. E vamos ver o que acontece então. Então, a derivada segunda. Tem aquele F''. Vou escrever ao contrário. F''', menos F'', mais F sobre 4. Já cancelando a exponencial. Mais 2 sobre Rho, vezes a derivada primeira. Então, vamos pegar esse termo primeiro. 2 sobre Rho, F'. Menos... 2 sobre Rho, 2 cancela. Então, fica F sobre Rho. Aí tem os outros termos, que é só substituir R por F, porque a exponencial vai cancelar. Igual a zero. Então, vamos ver aqui. O F sobre 4 cancela. Deixa eu ver se cancela mais alguma coisa aqui. Acho que não, né? Eu acho que é isso. Então, vamos ver o que deu. Deixa eu escrever aqui. Eu configuro para ver se eu não envelhei nada. F'', mais F'', que multiplica. Eu tenho um 2 sobre Rho, menos 1. Aí eu tenho os termos em F, que são um D'Gama, F sobre Rho, menos F sobre Rho, menos L, L mais 1, sobre Rho ao quadrado. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Isso. Acho que é isso aqui. Deixa eu só escrever um pouquinho melhor. Eu vou juntar esses dois termos aqui, que são um sobre Rho. Então, vai ficar F sobre Rho, vezes Gama, menos 1. Só para ficar mais simples aqui. Então, é essa equação para a parte que multiplica exponencial. E o que a gente quer fazer agora é resolver isso aqui finalmente por série. É o último passo da solução. E a gente vai ver como é que aparece a quantização da mesma forma que a gente fez pelo oscilador. Tudo bem até aqui? Então, veja só. É um processo longo. Escaria e evacuação esféricas identifica a parte angular como sendo aquele operador L2, momento angular ao quadrado. Resolve a equação de alto valores para o L2, que eu não fiz aqui. Descobre que aqueles harmônicos esféricos são solução. Acha a equação radial, troca de variáveis, retira o comportamento assintótico e agora expande em série. Então, agora... E agora vem mais um truque. Então, o truque aqui é o seguinte. Qual seria a expansão em série que a gente fez pelo oscilador harmônico? É uma coisa assim, né? Eu vou expandir em uma série de potências a K co-elevado a K. Acontece o seguinte. Nós vamos descobrir que em algum... Quando a gente se substitui essa relação diretamente, que vários desses coeficientes a K vão ser zero dependendo do valor de L. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui com o Rho elevado a S. Então, onde esse S é um parâmetro que eu vou determinar. E a única implicação disso é que, em vez de essa série de potências começar na potência zero, ela já começa na potência S. e vai daí para diante. Pode ser que a gente descubra que S tem que ser zero e, portanto, a série vai começar em potência zero como seria esperado. Mas a gente vai descobrir que não. Que é conveniente colocar esse termo aqui na frente porque essa série de potências vai começar em uma potência que depende do L. Então, a gente vai escrever o F dessa forma e vai determinar esse S da maneira que for que a equação pedir. Então, só para escrever de novo, eu vou colocar, então, esse S aqui junto. E ele é um parâmetro a ser determinado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vou copiar essa fórmula para a próxima página, calcular F', F' e jogar lá e achar uma relação de recorrência com os coeficientes. Então, vamos fazer isso. Então, a equação estava assim, né? F' mais F' que multiplica 2 sobre Rho menos 1 mais, aqui a gente tinha um Gama menos 1 sobre Rho F e L L mais 1 sobre Rho 2 F igual a 0. Então, a gente vai escrever o F soma zero infinito AK Rho AK mais S menos 1 Então, F' eu derivo aqui e vai ficar K igual a 0 infinito aqui, tá ruim de escrever aqui AK K, K mais S então, derivo K1K mais S Rho AK mais S menos 1 e F2' vamos ver se cabe aqui soma zero infinito AK então, deriva de novo K mais S K mais S K mais S menos 1 Rho K mais S menos 2 Certo? Então, tá então, vamos jogar essas expressões todas aqui em cima e vai ficar assim uma soma de zero infinito que vai pegar todo mundo então, F2' aqui entra AK K mais S K mais S menos 1 F' então, aqui tem dois termos vamos escrever cada um separadamente o termo que é 2 sobre Rho então, vai ter um 2 aqui AK K mais S e tá dividido por Rho então, esse coeficiente coeficiente fica K mais S menos 2 tinha menos 1 com esse Rho embaixo fica menos 2 o próximo termo fica só menos 1 então, K mais S Rho por Rho tá certo deixa eu só eu esqueci de escrever o Rho no primeiro termo K mais S mais S menos 1 aqui faltou Rho é a derivada segunda é o K mais S menos 2 é Gama menos 1 sobre Rho então, vamos lá Gama menos 1 é o próprio F então, é AK Rho AK mais S mas tem um Rho dividido então, fica menos 1 certo e o último termo acho que não vai caber vou escrever aqui na linha de baixo LL mais 1 é AK então, é Rho AK mais S mas tem um Rho 2 embaixo então, fica menos 2 igual a 0 então, a gente vê que tem termos em K mais S menos 2 e K mais S menos 1 tá então, vamos juntar esses caras em dois conjuntos então, vamos ver aqui ó soma zero infinito então, o que que multiplica o AK 30 vamos até fazer bom, tudo bem vamos fazer assim AK Rho AK mais S menos 2 então, eu tenho esse primeiro termo eu tenho esse daqui que é um duas vezes K mais S e eu tenho o último mais os termos que multiplicam K mais S menos 1 aí, só tem dois são esses dois aqui então, vai ficar é Gama menos 1 é menos K menos S certo igual a zero então, tá aí esse é o bicho que a gente tem que tratar eu só vou simplificar um pouquinho esse termo ainda aqui então, esse aqui ó você vê eu posso colocar esse K mais S em evidência e vai ficar K mais S menos 1 mais 2 então, K mais S em evidência K mais S menos 1 mais 2 que é K mais S mais 1 então, tá então, primeiro vamos olhar assim ó o K começa em zero certo então, quando eu pegar K igual a zero eu vou ter aqui uma potência S menos 2 e aqui eu vou ter uma potência S menos 1 então, a menor potência que aparece é S menos 2 certo ela aparece quando K é igual a zero e só aparece nesse termo porque esse daqui já é K menos 1 já é Rho a K menos 1 então, se eu fizer K então, o coeficiente de Rho a S menos 2 quem que é? então, ó eu tô colocando K igual a zero certo? então, é S S mais 1 menos L L mais 1 então, esse é o único coeficiente que multiplica ele tá multiplicando a zero certo? quando K igual a zero esse é o único coeficiente com essa potência então, como isso aqui tem que ser zero cada potência de Rho tem que se aluar independentemente pra que isso seja zero pra todo o valor de Rho então, em particular esse cara aqui tem que ser zero esse coeficiente tem que ser zero e a solução pra isso é S igual a L certo? então, pra eu resolver essa equação pra eu matar esse primeiro termo eu tenho que escolher S igual a L na verdade existe uma outra solução que vocês podem verificar é S igual a menos L mais 1 isso aqui também resolve essa equação embora não seja muito óbvio mas essa potência negativa a gente não vai querer porque quem que é o S? o S é uma potência de Rho então, se eu tiver uma potência negativa esse Rho tá indo pro denominador e quando R for igual a zero próximo da origem Rho igual a zero isso vai divergir a gente não quer divergência na origem então, a gente não quer potência negativa do S então, a gente vai fixar o S igual a L então, a gente determinou o valor de S então, S é igual a L e eu vou agora olhar as outras potências de Rho tá então, eu vou reescrever essa série já substituindo o S por L então vamos fazer isso na próxima ah deixa eu ter uma pergunta ah tá então quando o K igual a zero eu tô rabiscando aqui a coisa sem querer quando K igual a zero esse termo contribui sim só que ele contribui com potência S menos 1 e não com potência S menos 2 então, você vê as potências S menos 1 deixa eu até escrever aqui embaixo a gente vai fazer na depois mas é vamos olhar por exemplo quais são os termos na potência S menos 1 então, quando K for zero esse K contribui com potência S menos 1 e esse termo contribui com potência S menos 1 quando K for igual a 1 quando K é 1 1 menos 2 dá menos 1 então, eu vou ter o termo aqui A1 K mais S K mais S mais 1 menos L L mais 1 eu vou fazer esse de novo melhor e aí aí sim quando K igual a zero eu vou ter que somar aqui A0 K igual a zero Gama menos 1 menos S ficou feio aqui eu vou fazer de novo na próxima página então K igual a zero contribui mas ele contribui com outra potência ele vai contribuir com a potência S menos 1 não com a potência S menos 2 então a potência S menos 2 só tem essa contribuição todas as outras potências vão ter as duas contribuições então a potência S menos 1 tem esse S pedaço quando K é zero e esse pedaço quando K é 1 e assim por diante legal então deixa eu escrever de novo essa expressão aqui deixa eu ver se eu consigo AK K mais S menos 2 deixa eu colocar aqui K então AK Rho AK K mais S que eu já substituí por L menos 2 que multiplico então estou copiando esse primeiro termo aqui então AK K mais L menos 2 K mais L K mais L mais 1 Ops eu pulei uma página K mais L K mais L mais 1 menos L L mais 1 mais AK Rho AK mais L menos 1 é o AK K mais L menos 1 Gama menos 1 menos K menos L Gama menos 1 menos K menos L Boa zero tá então é tirando aquela primeira potência que só tem uma contribuição todas as outras tem as duas contribuições então vamos fazer o termo geral aqui vamos pegar o termo quem que é o cara que multiplica Rho elevado a J para um J deixa eu ver se é isso que eu vou fazer deixa eu só ver que tem um jeito mais prático aqui para não fazer conta à toa só olhar aqui na minha na minha cola deixa eu ver aqui eu vou escolher assim ó a potência J mais L menos 1 então vamos ver o que acontece aqui então quando que essa potência aqui da J mais L menos 1 é quando K for igual a J mais 1 então se eu fizer nesse termo aqui K K K igual a J mais 1 então você vê aqui vai dar J mais L mais 1 com esse menos 2 dá menos 1 então eu vou fazer aqui a J mais 1 então K é J mais 1 vai ficar J mais 1 mais L J mais 1 com mais 1 dá mais 2 menos L L mais 1 certo e esse termo a potência vai ser J mais L menos 1 quando K for igual a J então ele vai contribuir também para essa mesma potência então vai ficar aqui a J Gama é menos 1 menos J menos L certo essa aqui é a potência J então essa potência tem essas duas contribuições para qualquer J maior do que 0 isso vale para qualquer J maior ou igual a 0 o J igual a menos 1 daria a potência L menos 2 que foi aquela que a gente fez separadamente aqui L menos 2 foi a que a gente usou é aquela que tem um termo sozinho que a gente usou para descobrir que o S é igual a L então esse cara tem que ser 0 certo e portanto a gente tem essa aqui esse coeficiente tem que ser 0 e portanto o A J mais 1 tem que ser igual então passa isso aqui para o lado de lá deixa eu ver então vai ficar J mais L mais 1 menos gama dividido por todo esse coeficiente complicado aqui menos L mais 1 vezes o A J então está aí dado o A0 eu calculo o A1 dado o A1 eu calculo o A2 eu tenho a relação de recorrência então para cada L para cada valor de L então L é aquele índice do momento angular ele vale 0 1 2 qualquer um desses L pode ser usado então dado um L eu fixo um A0 esse A0 vai ser encontrado depois por normalização e com isso eu calculo A1 calculo A2 calculo A3 calculo a série toda e resolvi o meu problema qual que é o problema dessa solução o problema é o mesmo problema do oscilador harmônico que essa solução diverge então se a gente olhar para a J muito grande essa relação de recorrência eu imagino que o J é bem grande então o termo que vai dominar aqui embaixo é o J quadrado certo o termo que domina aqui em cima é o J no limite de J muito grande então esse J ao quadrado com J em cima dá 1 sobre J a J e esse tipo de relação de recorrência é a relação de recorrência da exponencial de Rho você vê a exponencial a série dela é K igual a zero infinito é Rho elevado a K sobre K fatorial então aqui o argumento é K fatorial se você põe K mais 1 fatorial sobre K fatorial dá o K mais 1 dá o próprio K que são esses K que estão aqui então essa relação de recorrência ela é típica da exponencial então na exponencial deixa eu fazer aqui embaixo aqui se eu chamar esses coeficientes da exponencial de BK que é 1 sobre K fatorial você vê que o BK mais 1 é 1 sobre K mais 1 fatorial que é K mais 1 vezes K fatorial K fatorial é o BK então a relação de K mais 1 com K quando K é grande é do tipo 1 sobre K esse estilo a gente pode desprezar então essa série tende a um exponencial e portanto quando a gente multiplicar pela exponencial de menos Rho sobre 2 vai dar o mais Rho sobre 2 que diverge então a gente tem que evitar essa divergência e portanto a gente tem que truncar a série então essa série diverge e ela deve ser truncada para que a gente evite a divergência e é diga diga lá tá vamos lá vamos de novo lá aqui foi meio rápido então essa relação de recorrência isso aqui em princípio resolve o nosso problema certo então a gente dá um a zero calcula um calcula dois é só ir fazendo a recorrência aqui para cada valor de L então o problema é que a gente não pode deixar essa série ir para infinito porque quando se você olhar como que fica essa relação de recorrência para coeficientes grandes quando J for grande então quando o J for grande aqui em cima vai dominar um J ele vai ser muito maior que o resto e aqui embaixo como eu tenho um J ao quadrado ele também vai dominar sobre o resto então para J muito grande essa relação de recorrência fica aproximadamente 1 sobre J vezes a J alta e uma uma série de uma série de probênios que tem essa razão de recorrência diverge porque essa aqui é exatamente a relação de recorrência que a gente tem para a série exponencial então deixa eu tentar fazer isso aqui de novo que ficou meio no cantinho imagina que você tem a série elevado a rua então se você expande isso em potência isso da rua elevado a K sobre K fatorial então o coeficiente dessa expansão eu vou chamar de B de K é 1 sobre K fatorial então se você calcular o B K mais 1 ele é 1 sobre K mais 1 fatorial K mais 1 fatorial é K mais 1 vezes K fatorial certo esse 1 sobre K fatorial que está aqui é o B K então a relação de recorrência dessa série exponencial é B K mais 1 igual a B K sobre K mais 1 então se K é grande você pode esquecer esse mais 1 aqui e B K mais 1 é B K sobre K que é exatamente o que está acontecendo aqui a J mais 1 é J sobre J então essa série quando a gente ficar com J grande ela vai começar a se comportar como exponencial e isso é muito ruim porque quando o R é grande o R é grande a exponencial diverge e mesmo que a gente tenha separado aquele comportamento assintótico antes o F a gente vai multiplicar por S exponencial isso aqui é menos R sobre 2 então se o F vai com mais R mais R com menos R sobre 2 daria mais R sobre 2 e a coisa é divergir então se F de Rho se comporta como E elevado a Rho o R vai se comportar como E a Rho sobre 2 que diverge no infinito a gente não quer a gente não quer que a função de onda divida no infinito então a gente quer evitar que essa série de potências atinja o seu comportamento assintótico e provoque a divergência da função de onda então o que a gente tem que fazer é impor que essa série termine em algum lugar a partir de algum J os coeficientes sejam todos iguais a zero então a série se transforma num polinômio e portanto está bem porque um polinômio vezes aquela exponencial de menos Rho sobre 2 vai convergir legal então esse argumento ele é muito comum nesses problemas de quantização essas funções de onda elas tem sempre elas sempre querem divergir no infinito porque elas entram numa região classicamente proibida e a gente tem que procurar aquelas soluções que são bem comportadas e que convergem então se a gente olhar pra essa série como é que a gente pode truncar essa série olha só J é inteiro certo o coeficiente da expansão L é inteiro então pra que a gente possa truncar essa série passa a gente impor que gama seja um número inteiro porque em algum momento esse inteiro vai ser igual a esse isso vai dar zero e a série se interrompe então eu vou impor então que gama seja um número inteiro certo e se a gente olhar aqui esse inteiro tem que ser pelo menos L mais 1 deixa eu só só um segundo aqui ele tem que ser isso ele tem que ser pelo menos isso esse inteiro que vai truncar a série ele tem que ser pelo menos L mais 1 senão você não consegue igualar esses dois o gama tem que ser J mais L mais 1 a relação para truncar a série vai ser quando o gama foi igual a J mais L mais 1 certo esse seria o valor pra que esse numerador seja zero então o gama além de ter que ser inteiro ele é no mínimo L mais 1 certo J mais L mais 1 então esse L tem que ser maior ou igual a L mais 1 pra que a gente consiga truncar a série então se a gente buscar lá atrás o nosso coeficiente gama lembra que o gama era não sei se eu vou saber de qual acho que era uma coisa assim 2.000 Z E2 sobre 4 pi Y0 H2 e aquele K vamos ver se é isso mesmo onde é que está o gama está aqui isso não tem 2 Mi Z E2 4 pi Y0 H2K não tem esse 2 aqui certo e o K a gente também conhece então esse aqui é o gama e o K é 2 Mi módulo de E K ao quadrado é isso aqui então olha só vamos elevar tudo ao quadrado para ficar mais fácil de fazer a conta Mi 2 Z 2 E 4 sobre 4 pi Y0 ao quadrado H cortada a quarta K ao quadrado então que é um 2 Mi módulo de E H2 então isso aqui deve ser o inteiro N2 e com isso a gente tira as energias então as energias vai ser sobra um Mi em cima Z2 E4 vai ter um H2 embaixo 4 pi Y0 ao quadrado N2 certo isso aqui seria o módulo de E vou tirar o módulo agora E é negativo então coloca menos aqui e esses são os valores de energias possíveis como L começa em 0 ele começa em 1 1 2 e para cada N o L se a gente inverter essa expressão ele tem que ser menor ou igual que N menos 1 então quando N igual a 1 o L pode ser 0 quando N igual a 2 o L pode ser 0 e 1 e assim por diante então deixa eu só deixa eu escrever isso aqui do lado porque eu acho que é importante então você vê quando se eu escolher N igual a 1 que é uma das soluções possíveis quando N é 1 o L só pode ser 0 lembra que o L tem o Y L M o L vai de menos L até mais L então se o L é 0 o L só pode ser 0 quando N igual a 1 desculpa N igual a 2 o L tem que ser menor ou igual a 1 então posso ter L igual a 0 ou posso ter L igual a 1 aqui eu tenho que ter N igual a 0 aqui eu posso ter N igual a 1 0 menos 1 e assim por diante se N for 3 o L tem que ser menor ou igual a 2 então pode ser 0 pode ser 1 pode ser 2 e assim por diante tá? então pra cada valor de N a gente restringe os L possíveis senão a gente não consegue tomar a série e o M está ligado com L pela solução dos harmônicos esferos tá? então por exemplo pra N igual a 3 olha só o que acontece vamos olhar N igual a 2 né? então esse valor essa constante toda aqui é aproximadamente 13.6 elétron volts que tem o N quadrado aqui então quando N igual a 1 eu só tenho um estado possível que é N igual a 1 L igual a 0 e N igual a 0 quando N igual a 2 eu tenho vários estados possíveis eu tenho L igual a 0 N igual a 0 L igual a 1 N igual a 1 L igual a 1 N igual a 0 L igual a 1 N igual a 1 todos tem a mesma energia porque a energia só depende do N tá? então diz que esses estados são degenerados e pra cada valor de N a gente tem que voltar na série e calcular os coeficientes pra ver como que são a carga das funções de onda então eu vou fazer deixa eu só antes de eu vou mostrar nos slides agora porque acho que é mais fácil a gente ver alguns casos mas deixa antes de eu fazer isso voltar lá pro primeiro slide repassar rapidamente aqui antes de a gente ver umas figuras bonitas então olha só equação em 3D coordenadas esféricas né então a parte angular é essa parte complicada mas ela tem a ver com o operador momento angular e mecânica quântica né então a gente identifica todo aquele pedaço angular como sendo momento angular ao quadrado e a gente pode resolver a equação de alto valores para a parte angular então existe um conjunto de funções que são os harmônicos esféricos tal que L2 aplicado em YLN é o alto valor H2L mais 1 YLN tá isso é uma coisa que a gente não fez com detalhe a gente deixou como dado né então mas são funções conhecidas L inteiro começando em 0 e M sempre limitado de menos L até mais L jogando essa solução então a gente propõe uma solução produto como esses YLN são alto valores alto funções do L2 a gente aplica o L2 tira o alto valor pode cancelar a parte angular chega a uma equação radial faz uma mudança de variáveis e escreve a equação em termos dessa variável nova Rho e uma única constante gama que envolve a energia e as constantes do potencial separa o comportamento do infinito acho uma equação pro F tá aqui a equação pro F e expande o F em série de potências tem esse truque de colocar uma parte inicial da série se a gente não fizer isso a gente vai descobrir que o K vai começar em L de qualquer forma mas é conveniente fazer isso joga na equação e descobre que então essa equação é uma é uma série de potências com coeficientes iguais a zero quer dizer isso aqui deixa eu só escrever mais uma linha aqui no meio desse slide mesmo o que a gente está fazendo aqui vou escrever nesse cantinho aqui no meio a gente escreveu uma função que tem essa cara aqui a K potências de K vou esquecer o S por enquanto só para ilustrar igual a zero vamos escrever assim só para não ficar o mesmo coeficiente deixa eu escrever uma outra série nós estamos escrevendo uma série dessa forma aqui BK X elevado a K 0 infinito que tem que ser 0 certo é isso que está escrito aqui é uma série de potências com certos coeficientes certas potências tem que ser 0 isso aqui só é verdade se cada um dos coeficientes BK for igual a 0 para que isso seja verdade para todo X cada um dos coeficientes tem que ser 0 então a gente olha cada coeficiente que multiplica uma certa potência de Rho e iguala esse coeficiente a 0 o coeficiente mais baixo só tem um termo como ele tem que ser 0 a gente descobre o valor de S daí para frente os coeficientes sempre tem duas contribuições então a contribuição desse coeficiente genérico é essa a gente impõe que isso é igual a 0 e tira a relação de recorrência essa relação de recorrência leva a uma série divergente a gente trunca a série e como J e L são inteiros o gama vai ter que ser o inteiro se a gente quiser truncar isso em algum momento e gama inteiro então leva aos níveis de energia do oscilador deixa então eu mostrar para vocês aqui os slides deixa eu ver se eu consigo então está aqui essa expressão que a gente tinha encontrado antes então a gente trunca a série impondo que o n é o inteiro e vamos ver qual que é a cara dessa série para a gente ter uma ideia dessas funções de onda então vamos lá eu vou fazer um exemplo com L igual a 0 então aquele valor do momento angular vou supor que ele é 0 para a gente achar algumas funções de onda isso aqui simplifica onde tem esses L vai sumir esse termo L vai ser 0 então vamos ver o que acontece suponho que eu pego então L igual a 1 então se L igual a 1 eu começo com um certo coeficiente a 0 e vou calcular o coeficiente a 1 certo então vou colocar J igual a 0 nessa relação de recorrência então dado a 0 eu calculo a 1 então gama igual a 1 eu escolhi gama igual a 1 certo L igual a 1 e eu escolhi L igual a 0 tá então coloca nessa expressão J igual a 0 some esse cara L igual a 0 some esse cara como gama igual a 1 1 menos 1 dá 0 e eu descubro que o J1 é 0 tá então N igual a 1 então L igual a 0 em toda essa conta quando N igual a 1 eu começo com a 0 diferente de 0 e descubro que o A1 já é 0 então A2 é 0 A3 é 0 e portanto a solução nesse caso é é uma constante né lembra qual que é a cara da solução é Rho elevado a L certo mais L é 0 então esse termo e eu tenho só o coeficiente 0 aqui desculpa aqui devia ser AK né coeficiente 0 Rho elevado a 0 então para essa escolha N igual a 1 o meu a minha o meu polinômio é uma constante vamos pegar agora se eu escolher N igual a 2 então L igual a 0 N igual a 2 então eu vou calcular do A0 eu vou calcular o A1 então eu coloco L igual a 0 J igual a 0 para pegar o A0 aqui então esse é 0 esse é 0 1 e o N que é o gama eu escolhi como 2 agora 1 menos 2 dá menos 1 e aqui embaixo J igual a 0 L igual a 0 dá 1 J igual a 0 L igual a 0 dá 2 isso aqui dá 0 então dá menos 1 sobre 2 e eu descubro então que o A1 vale menos meio de A0 daí para frente eu vou descobrir que dá tudo 0 então a minha série de potências agora tem um A0 certo? eu multipliquei e dividi por 2 e o próximo coeficiente de potência 1 que é menos meio de A0 se a gente escolhe N igual a 3 a gente vai ver que eu tenho 3 coeficientes não nulos eu começo com A0 consigo calcular o A1 consigo calcular o A2 e daí para frente dá tudo 0 então o meu polinômio vai até grau 2 quando o N igual a 4 ele vai até o grau 4 e assim por diante então se você fizer agora L igual a 1 você pode começar tudo de novo L igual a 1 L igual a 1 L igual a 2 e você vai calculando essa série até que ela vá a 0 desde que ele seja o inteiro a série vai truncar em algum momento e você vai obter um polinômio tá? então o que acontece com a solução geral é que ela é então aquela função R você vê que a função R depende do índice N que vai dar as energias e do momento angular L os harmônicos esféricos dependem de L e N e essa parte radial ela é composta de um exponencial menos rô sobre 2 e um certo polinômio certo? esse polinômio dá para escrever como um polinômio associado de Laguerre então toda aquela equação complicada ela tem um nome na física matemática esses polinômios são os polinômios de Laguerre a gente pode escrever desse jeito e eles tem uma expressão que a gente pode querer calcular dado um L dado um L a gente joga aqui seria que é uma série infinita vai dar aqueles polinômios que a gente tem que a gente calculou alguns e tendo então a função de onda inteira exponencial um polinômio e aquela parte angular a gente pode então finalmente olhar para a cara dessas funções de onda e ver como que elas se comportam o que elas querem dizer para a gente então deixa eu mostrar umas figurinhas para a gente bom, aqui tem uma lista aqui de algumas dessas autofunções só para a gente ver a cara dela nas variáveis nas coordenadas originais então aqui já voltou para a coordenada R então por exemplo o estado fundamental quando o L é igual a 1 L é igual a 0 e L é igual a 0 você vê aquele polinômio é uma constante o harmônico esférico também é uma constante sobra a exponencial quando a gente já vai para eles maiores a gente começa a ter aqueles polinômios aqui multiplicando a função de onda por exemplo a L é igual a 13 que vai até a segunda ordem são esses polinômios complicados sempre a exponencial e alguma dependência angular que vai aparecendo aqui com os harmônicos esféricos então vamos dar uma olhada na cara dessas funções de onda então primeiro imagina que a gente quer olhar qual que é a densidade de probabilidade a probabilidade de eu encontrar o elétron numa certa posição do espaço a uma distância R do núcleo a um ângulo teta e fi então o que é isso é a probabilidade então é o módulo ao quadrado da função de onda vezes o elemento de volume o módulo ao quadrado da função de onda é a densidade de probabilidade então multiplica um elemento de volume para dar a probabilidade então isso está deixa eu ver um pouquinho que está deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui pronto está aqui então é módulo ao quadrado vezes um dv dv r2 sendo teta dr dt então se eu quiser se eu integrar sobre os ângulos eu posso me perguntar simplesmente qual é a probabilidade de encontrar o elétron entre r e r mais dr independente da sua posição angular então qual é a probabilidade de estar numa certa distância independente de qual de em que ângulo ele se encontra então se eu faço isso aquela parte dos harmônicos esféricos vai toda embora e fica só a parte radial se a gente desenhar essa função de onda a gente vai ver esses comportamentos aqui então para o estado fundamental a parte a probabilidade do elétron estar a uma distância a r tem um pico numa certa distância isso aqui está escrito em unidades daquele raio de Bohr é uma constante que dava aquele raio no modelo atômico de Bohr que é uma unidade conveniente mas então o elétron tem chance zero de estar na origem tem uma chance grande de estar a uma certa distância de núcleo e depois vai a zero se você pega estados mais complicados essa distribuição de prioridade radial porque a gente tem aquele polinômio na frente acaba tendo esse comportamento de vários picos então o elétron tem uma certa chance de estar a uma certa distância a r mas também tem uma chance grande de estar a uma distância maior então se a gente colocar isso aqui no espaço então vamos olhar aqui por exemplo uma função de onda com n igual a 2 l igual a 1 e m mais ou menos 1 então o que é essa função de onda ela tem uma parte radial que depende do índice 2 e 1 que tem essa cara aqui essa é a cara da função de onda radial então ela tem um máximo em algum lugar em algum valor de l mas tem uma distribuição angular também certo? é o y 1, 1 ou 1, menos 1 vamos pegar o 1, menos 1 por exemplo então essa é o harmônico esférico se a gente toma módulo quadrado dessa função de onda aparece o seno ao quadrado aqui então lembra o teta é um ângulo polar o ângulo que vem do eixo z para baixo então quando o teta igual a zero quando eu estou bem em cima do eixo z o seno de zero dá zero então a chance do elétron estar aqui é zero conforme o teta vai aumentando o seno vai aumentando opa desculpa o seno vai aumentando e quando eu estou no equador teta igual a p sobre 2 eu tenho a maior probabilidade então a função a distribuição de probabilidade de encontrar o elétron no espaço é uma combinação de ele estar a um certo raio então tem uma nuvem de probabilidade que é maior quando eu estou nesse valor de L mas que também depende do ângulo então ela é deixa eu ver se aqui é uma casca esférica com probabilidade grande aqui então conforme a gente vai entrando dentro dessa casca ela vai diminuindo da probabilidade mas nos polos ela é zero então o elétron está mais localizado em volta do equador quando esse é o estado da função de onda se você pegar um mais complicado por exemplo esse daqui esse aqui é um estado com N igual a 3 então 1 é o fundamental 2 é o primeiro estado esse estado 3 é o segundo estado esse estado eu já tenho um polinóio mais complicado quando N igual a 3 então a parte radial tem dois máximos então o elétron vai estar em uma certa esfera de raio 3 aqui nessas unidades e depois ele pode também se encontrar mais para frente nesse raio aqui no meio ele não está e a distribuição angular que o N igual a 1 e o N igual a 0 é um cosseno ao quadrado então o cosseno ao contrário quando o tete igual a 0 ou pi ele é grande o cosseno ao quadrado vai ser 1 e perto do equador ele é 0 então a função de onda é como se fossem essas duas cascas esféricas mas que você multiplica por essa dependência angular então esse elétron gosta de ficar nos polos e não no equador então tendo esses polinômios radiais a gente tem ideia dessas esferas onde o elétron pode estar e o harmônico vai dar dependência angular então a gente pode fazer todos esses desenhos legais que tem no livro então você vê a uma esfera dentro da outra dependendo do nível ou você está no equador ou você está nos polos então você tem todas essas esses comportamentos bacanas aqui da função de onda então eu acho que é isso essa é a visão geral do acne e do ergênia é uma conta longa então eu acho que é legal vocês sentarem em algum momento e tentarem refazer principalmente essa parte da ponta radial para tentar entender realmente esse truncamento da série e calcular algumas dessas funções de onda então aqui eu calculei alguns desses polinômios aqui para L igual a zero então faz essa conta de novo para L igual a 1 e vê então quando L for 1 ele tem que começar em 2 então faz L igual a 1 N igual a 2 L igual a 1 N igual a 3 vê que tipo de série você encontra substitui aqui realmente na relação de recorrência faz alguns casos particulares que aí você fica com uma noção melhor da conta e a parte angular a gente vai ver depois em mecânica quântica eu passei aqui muito por cima na verdade eu não fiz nada eu só contei as soluções mas a gente vai tratar o momento angular com bastante detalhe toda a álgebra de momento angular a autofunções a gente vai resolver esses problemas todos aí com detalhe depois então eu acho que que é isso então se vocês tiverem perguntas comentários eu sei que ficou um pouco rápido mas eu acho que deu para dar uma ideia de como que como que a coisa funciona então isso aqui meio que encerra a matéria do curso não vou cobrar isso na terceira prova acho que está muito muito em cima depois a gente quando vem quântica aí a gente cobra de maneira mais apropriada e na quarta-feira então eu vou dar uma aula extra sobre equações quânticas relativísticas que é mais para vocês ter uma noção de como que a gente junta aquele começo de relatividade com essa teoria quântica é bem interessante eu acho que vale a pena quem tiver interesse em assistir perguntas algum comentário alguma coisa que ficou muito muito vaga que vocês querem que eu repita que eu fale de novo deu para ter uma ideia dessas funções de onda é bacana porque a gente tem uma parte radial que dá essa ideia de como que conforme a gente se afasta do núcleo como que a distribuição de probabilidade se comporta então o elétron gosta de ficar ali perto do núcleo ele não quer ir muito longe porque tem uma força atrativa então a gente tem todos esses comportamentos da parte radial mas tem uma dependência angular também que dá então todas essas formas de orbitais interessantes nenhuma pergunta nenhum comentário ficou muito vago diga lá Adriano então essa é uma boa pergunta tem uma série de sutilezas aqui em relação a essas formas esses orbitais então isso aqui seriam então vamos pegar o estado fundamental o estado fundamental é um estado sericamente simétrico é esse primeiro que a gente está vendo aqui no alto da figura então o elétron quer ficar o mais perto do núcleo ali possível esses outros estados que envolvem essas simetrias meio malucas eles têm sempre simetria azimutal nunca dependem de φ porque a dependência de φ no harmônico esférico é sempre E, I, M, φ então quando a gente toma um módulo quadrado ela some não depende de φ a questão toda é a seguinte onde é que está esse eixo z que a gente escolheu o eixo z é uma escolha totalmente arbitrária eu escolho uma direção como sendo z e aquela direção acaba ganhando um caráter especial eu estou organizando as minhas distribuições em torno desse eixo z no entanto se você se você pegar um único um único ato e preparar um ato em um certo estado que nem esse aqui N igual a 3 L igual a 1 N igual a 1 e você começa a medir a probabilidade de encontrar o elétron em certas posições do espaço se você conseguir preparar o átomo o problema todo é que imagina que você vai medir o elétron em uma certa posição de espaço quando você medir o elétron você vai encontrar ele em algum lugar uma vez que você encontrou ele naquele lugar essa distribuição de probabilidade ela colapsa um ponto porque o elétron você mediu aqui ele está aqui então a partir desse momento você fez essa medida você joga esse átomo fora você já perturbou ele demais pega um outro átomo no mesmo estado e mede de novo então se você fizer essas medidas várias vezes com um conjunto de átomos idênticos você vai reproduzir essa densidade de probabilidade o problema é que se você tiver um gás de átomos de hidrogênio cada átomo deixa eu ver como é que eu explico isso é complicado porque envolve um pouco de teoria de medida mas eu acho que a ideia é o seguinte imagina que a gente coloca um gás de átomos de hidrogênio num campo elétrico bem fraquinho você coloca dentro das placas de um capacitor um campo elétrico na direção então perpendicular a essas placas então com isso você estabelece uma direção Z especial que é a direção desse campo elétrico mesmo que ele seja bem fraquinho então dada essa direção Z preferencial você vai medir as distribuições de probabilidade e você vai de fato encontrar isso daqui mas num problema sem a direção uma direção preferencial de Z pode ser qualquer direção é a mesma coisa que você pensasse que cada átomo pode ter uma distribuição dessa mas com o eixo Z rodado numa distribuição arbitrária então se você medir a posição do elétron em vários átomos você vai acabar obtendo uma coisa esfericamente simétrica de novo porque um átomo está com Z para cá outro está com Z inclinado outro está com Z para lá então é é sutil interpretar essas coisas então em geral esses orbitais eles de fato são adquirem essa forma explícita quando você tem mais átomos um do lado do outro então você vai fazer uma ligação entre dois átomos hidrogênio para fazer uma molécula aí os elétrons se alinham e você tem esses orbitais fazendo um papel importante mas eu estou enrolando vocês aqui um pouco porque é difícil discutir nesse momento essas coisas mas vamos pensar assim fixado uma direção Z essas são as distribuições de probabilidade elas não são simétricas se o momento angular é diferente de zero só quando é de igual a zero você tem distribuições simétricas caso contrário você vai ter essas coisas diferentes eu sei que eu não respondi muito claramente mas eu prometo que a gente vai ver isso depois com mais cuidado mais para frente legal então gente eu acho que é isso por hoje então quarta-feira a gente faz essa aula final de relatividade e segunda que vem a gente faz uma aula de exercícios então durante a semana tentem fazer a lista separem as dúvidas que vocês tenham se quiserem me mandar por e-mail problemas em particulares que vocês querem que eu discuta na segunda que vem se não eu vou escolher alguns aqui e a gente vai conversando então é isso gente deixa eu interromper a gravação